Música Câmara aprova pacote de medidas de combate à corrupção que agora será analisado pelo Senado. Deputados fazem um minuto de silêncio pelas vítimas do acidente com um avião que transportava a equipe do Chapecoense para a Colômbia. E esta edição destaca também. Música Manifestação reúne cerca de 10 mil pessoas na esplanada. Houve confronto com a polícia e carros foram depredados. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral defende na Câmara a atualização da lei da ficha limpa. Música Bom dia, agora em Brasília, 4 horas e 26 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. Dia agitado em Brasília, enquanto milhares de pessoas protestavam contra a PEC do teto dos gastos públicos no gramado do Congresso, do lado de dentro, no plenário da Câmara, deputados criticavam a violência que resultou em depredação do patrimônio público. No início da noite, os manifestantes se dispersaram e o plenário passou a analisar o estatuto que regula os serviços de segurança privada. Mas todas as atenções estavam voltadas para o pacote de medidas de combate à corrupção, que foi aprovado agora há pouco, foi concluída a votação agora há pouco. A gente conversa com a repórter Jínio Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde e tem as informações. Olá, Dini. Foram aí quais foram as principais mudanças em relação ao texto que havia sido aprovado na Comissão Especial, que analisou esse pacote de medidas contra a corrupção. A gente acompanhou toda essa votação. Foram muitas modificações, né, Dini? Foram sim, Jaciane. Foram várias, viu? O texto principal, na verdade, ele foi aprovado com uma ampla maioria. Foram 455 votantes, 450 votos a favor. Agora, depois, na hora que vieram os destaques, ou seja, os trechos que foram separados pelos partidos para serem votados separadamente, aí as mudanças começaram. Mas antes da gente falar desse projeto das medidas anti-corrupção, vale a gente relembrar um pouquinho do dia no plenário. Como você já falou aí, foram vários temas debatidos aqui. E um deles, na verdade, teve uma votação bastante importante, que é a votação do projeto que cria o Estatuto da Segurança Privada, como aquela segurança que é feita nos bancos. Vamos ver na reportagem. Os trabalhos no plenário não começaram pelo tema mais esperado. Uma inversão de pauta abriu mais tempo para acordos em torno do projeto das medidas contra a corrupção. O primeiro item analisado acabou sendo a proposta que cria o Estatuto da Segurança Privada, definindo regras para o setor e substituindo mais de 100 projetos de lei que tramitam na Câmara sobre o assunto. O projeto foi aprovado. Nós temos muito mais vigilantes no Brasil do que o efetivo da Polícia Militar. Número aí que, infelizmente, ultrapassa. Eu digo infelizmente porque o poder público deveria suprir essa necessidade e acaba também falhando no exercício da sua função pública. E aí vem o trabalho privado, que precisa, a partir de uma ação forte do Parlamento, garantir a sua proteção, especialmente nessa relação trabalhista, porque precisamos evitar essa precarização. Coloca-se regras numa categoria de profissionais que varia de Estado para Estado. Com a aprovação desse projeto, eu não tenho nenhuma dúvida que a categoria vai conseguir produzir muito mais, vai conseguir ser mais eficiente. E, com isso, o Estado precário, que apresenta nos quadros das forças policiais um claro muito grande, ou seja, um déficit de policiais, poderão ser auxiliados. Mas houve reação ao fato de o projeto transformar a segurança privada em assunto de interesse nacional, que só pode ser regulada por leis federais. Essa é uma emenda que fere profundamente o pacto federativo, porque quer tirar a competência dos estados e dos municípios para legislar dentro das suas competências. Aqui a gente está falando de segurança armada, segurança privada, segurança de bancos, instituições financeiras. Nós não podemos deixar o Congresso perder a sua prerrogativa de legislar numa questão como essa. Então, depois dessa votação aí, veio o momento mais esperado, que era a votação da proposta das medidas anticorrupção. Vale a gente lembrar um pouquinho dessas propostas, viu, Jacine? Ela foi uma iniciativa, foram uma iniciativa do Ministério Público, que teve o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros por meio de assinaturas, e prevê, entre outras ações, maior punição para quem comete crimes contra a administração pública. Por exemplo, criando o crime de caixa 2, que é o uso de dinheiro não contabilizado oficialmente em campanhas eleitorais. Também trata de escalonar as penas dos crimes de corrupção. E, enfim, neste texto básico, digamos assim, no texto geral, os partidos políticos todos concordavam. As divergências estavam nos chamados destaques, que, como eu disse antes, são os trechos que os partidos separam para serem votados destacadamente, ou seja, separadamente do texto principal. Essa parte é que teve um pouco mais de divergência. Vamos ver um pouquinho do debate que aconteceu aqui no plenário. Eu espero que, na noite de hoje, a Câmara dos Deputados reafirme aqui, por ampla maioria, a aprovação do relatório, que recebeu a unanimidade da representação de todos os partidos que estavam lá na Comissão Especial. E lembrando que ela era formada por 60 parlamentares. Não podemos aprovar qualquer coisa que chegue aqui, porque, muitas vezes, no intuito de combater a corrupção, abre-se uma brecha para a corrupção também. Portanto, senhor presidente, eu mesmo propus uma emenda, a emenda número 2, que foi rejeitada pelo relator, que é a emenda que criminaliza a violação, as prorrogativas do advogado, o advogado que representa a defesa. Nós não podemos permitir qualquer dispositivo que mude o habeas corpus. E nós conseguimos isso derrotando a última tentativa na Comissão. Nós não podemos permitir o aproveitamento de prova ilícita. O nosso ordenamento jurídico não permite o aproveitamento de prova ilícita. Nós não podemos permitir o chamado reportante confidencial. Por que razão? Porque a Constituição prevê o direito à defesa, o amplo direito à defesa, e ao contraditório à análise das provas. E se perguntarmos aqui no plenário, eu pergunto aqui aos meus colegas, quais são as 10 medidas que viraram 18 e depois baixaram para 12, a grande maioria não saberá do que se trata esse tema. Por isso que é preciso aqui, em cada destaque, nós aprofundarmos a discussão com transparência para que os brasileiros saibam a gravidade daquilo que nós estamos votando. Nós estamos encaminhando o voto positivo, mas também, senhor presidente, deixar claro que é necessário que na medida em que se votem destaques, emendas, enfim, que tudo aquilo que possa trazer uma necessidade de melhor compreensão da sociedade brasileira seja votado de forma nominal. A expressiva maioria deste plenário não conhece a totalidade dessa matéria. Ela é uma reforma no processo penal. Entendo que o Brasil espera a sua aprovação. Nós encaminharemos o voto sim, mas como esta casa é a casa do debate, é o parlamento, nós vamos continuar debatendo com destaques essas emendas. Então, nessa fase de destaques, ou seja, nessa fase em que o texto poderia ser modificado, fizeram algumas inclusões no texto e também retiraram partes que estavam lá no texto que foi aprovado pela Comissão Especial na semana passada. Entre os pontos que foram incluídos, eu vou dar só um exemplo de cada um para a gente poder resumir, viu, Jaciene? O ponto que foi incluído, que era um dos mais polêmicos, trata da punição de promotores e juízes que podem agora ser responsabilizados por crime de responsabilidade quando cometerem abuso de poder. Já nos pontos que foram excluídos, a gente pode destacar aí a possibilidade de punição do partido político que cometeu algum tipo de crime, reiteradamente um crime grave contra a administração pública. Havia previsão no texto de até suspender o partido político, mas essa parte também foi retirada do texto. Jaciene. Obrigada, Dini, pelas informações. O protesto reuniu estudantes, professores, sindicalistas e ativistas políticos. Eles carregavam bandeiras com críticas à PEC do Teto dos Gastos e contra o presidente da República, Michel Temer. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal estima que cerca de 10 mil pessoas se reuniram no gramado em frente ao Congresso. A polícia fez um cordão de isolamento em frente ao espelho d'água para evitar que os grupos avançassem em direção às entradas da Câmara e do Senado. Mas o movimento, que estava pacífico, ficou violento. Um grupo de manifestantes virou um carro que estava estacionado e tentou jogá-lo contra os policiais, que reagiram com spray de pimenta. A polícia também usou bombas de gás lacrimogênico para dispersar a multidão. A partir daí, o confronto entre policiais e manifestantes se intensificou. A polícia conseguiu retirar os manifestantes do gramado em frente ao Congresso. Mas o conflito continuou ao longo da esplanada até próximo ao Museu da República, ponto de encontro do início da manifestação. Alguns deputados deixaram o Congresso e foram tentar dialogar. Mas foi impossível conter o conflito. Nós iríamos lá negociar com os estudantes para que os estudantes ficassem onde estavam. Mas eles tinham uma ordem toda hora por telefone, que a ordem era avançar. Pelo caminho, ficaram os destroços de uma batalha. Manifestantes espalharam banheiros químicos pela rua para impedir o avanço policial. Os holofotes de iluminação dos ministérios foram arrancados. As grades também jogadas na rua. Pontos de ônibus destruídos. A tropa policial empurrando os manifestantes, usando bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Ministérios foram pichados. A Catedral de Brasília também. Um carro foi incendiado ali mesmo. À noite, sobraram quatro letras no gramado do Congresso. Quase uma ironia para um dia como esse. E na confusão, onze manifestantes foram detidos e um policial militar ficou ferido. E enquanto os confrontos aconteciam no gramado do Congresso, no plenário da Câmara, deputados criticavam a violência empregada por ambas as partes. Eu estou vindo lá de fora. Eu tentei chegar para dialogar com as pessoas que estão se manifestando. Está perto de acontecer uma tragédia fora do Congresso Nacional. A pessoa que está no carro de som estava suplicando para que a polícia não fizesse o lançamento de bombas contra o carro de som. Muitas bombas sendo jogadas o tempo inteiro. Eu estava lá acompanhando a manifestação. Nós tivemos flechas jogadas contra policiais militares, contra a polícia legislativa. Nós tivemos coquetel, molotov, pedras, bola de gude, policiais machucados. Nós só tivemos a intervenção e o uso de munição química e agora a mobilização de choques, senhor presidente. Simplesmente para evitar uma tragédia maior. Juntaram um bando de baderneiros lá fora. Vários deputados assistiram, eles indo para cima da polícia militar. Eles capotando viaturas, carros da Record foram capotados. Sete ministérios foram pichados. O Museu da República depredado. E escutar essa demagogia de que são os coitadinhos que estão lá fora é um monte de manifestante pago que vem para cá fazer sabe o que, presidente? Tentar barrar a PEC que botou freio no gasto público. Os manifestantes têm razão. Essa PEC do fim do mundo é para esmagar o gasto público, saúde e educação. E o que se viu, não se vê há muito tempo, que é uma repressão brutal. A esplanada do ministério está irrespirável. Até a catedral não se pode chegar. Qualquer cidadão não são só os manifestantes. Eu entendo a preocupação de todos. A diretoria da Polícia Legislativa está acompanhando o trabalho da polícia. A situação não é tão simples assim. Tem alguns jovens estudantes também, pelos relatos que recebo, jogando bomba. Não é uma coisa tão simples onde a polícia também não deva atuar de forma enérgica quando também existe violência na manifestação. A Polícia Legislativa está acompanhando, está dando o suporte necessário. E tenho certeza que do nosso, daquilo que cabe à Câmara dos Deputados, a gente está fazendo de tudo para que seja preservado o Parlamento, para que seja preservada a integridade física dos manifestantes. Mas também quando há agressão por parte de alguns manifestantes, não estou dizendo que é a maioria, tenho certeza que é a minha maioria, não cabe, eu acho que a polícia, outra reação que não seja garantir a ordem pública na cidade de Brasília. Um levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que em 2014 os negros representavam 54% da população brasileira. No entanto, eram apenas 17% da parcela mais rica. As desigualdades que marcam a vida dos afrodescendentes no país foram lembradas na sessão solene desta terça-feira, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro. Racismo e intolerância religiosa de um lado, avanços com programas sociais de outro. Deputados e lideranças do movimento negro trouxeram ao plenário da Câmara primeiro algumas das preocupações que ainda existem no Brasil de 2016. O que está acontecendo com os cultos das religiões de matriz africana atualmente no Brasil é um desrespeito à cultura brasileira e à cultura afro-brasileira. Paira uma ameaça no Supremo Tribunal Federal de se tirarem o direito à terra, à vida e à dignidade do povo quilombola. O tempo dedicado às pessoas negras nos serviços de saúde é menor que o tempo dedicado na assistência às pessoas brancas com o mesmo problema. Então, isto chama-se racismo institucional. Não queremos de forma nenhuma retrocesso no ensino brasileiro, que já exclui a população e a história do movimento negro, da população negra. Por outro lado, conquistas como as cotas para negros nas universidades têm sido motivo para a comemoração. Após 15 anos de políticas públicas com cotas, a presença de estudantes que declararam negros ou pardos nas universidades praticamente dobrou. Outro problema é a pouca participação das pessoas negras nas decisões políticas do país. Nós precisamos de ocupar espaço nos três poderes da República. Negro não vota em negro, gente. Votem nos brancos, mas votem também nos seus irmãos negros. No fim da sessão, uma homenagem à Benedita da Silva, uma das pioneiras na defesa da causa negra no Congresso Nacional. Belo e forte, na tez, cor de ébano, solo todo se sente feliz. Brasileiro de Escol, luta de sol ao sol, para o bem do nosso país. Aprovada no mês passado aqui na Câmara, a lei que amplia a participação de empresas privadas na exploração do pré-sal foi sancionada nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer. A lei também retira a obrigação da Petrobras de investir em todos os campos de petróleo. A sanção ocorreu durante solenidade no Palácio do Planalto. Temer disse que a lei vai dar um impulso ao setor. Segundo ele, a Petrobras não tinha como participar de todos os empreendimentos. O presidente afirmou que a empresa visa sua prosperidade econômica e não poderia arcar com essa obrigação. A lei é resultado de um projeto do então senador José Serra, hoje ministro das Relações Exteriores, que foi aprovado no mês passado aqui na Câmara. Veja agora outros assuntos que movimentaram a Câmara nesta terça-feira. Deputados e representantes de entidades estudantis e sindicais discutiram estratégias para um pedido de invítima contra o presidente Michel Temer. O pedido deve ser protocolado na Câmara na próxima terça-feira. A Comissão de Trabalho analisa a situação de servidores estaduais com salários atrasados. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão parcelando o pagamento neste fim de ano. E os servidores do Distrito Federal não receberam a última parcela do reajuste concedido pelo governo anterior. Os estados atribuem a situação das contas públicas à crise econômica. A Comissão de Desenvolvimento Econômico discutiu o projeto que define um prazo limite de 180 dias para o exame de patentes. Enquanto aqui pode demorar mais de 10 anos, a média mundial é de até 6 anos. Os participantes da audiência falaram que o projeto não resolve o problema. A implantação do trem regional no estado de São Paulo foi tema na Comissão de Viação e Transportes. O projeto prevê 24 estações que interligam as cidades de Americana, Santos, Pindamonhangaba, Sorocaba e São Paulo. Mas a proposta ainda não tem data para sair do papel. O relator da Comissão Mista que analisa a reforma do ensino médio, o senador Pedro Chaves, apresentou o relatório final nesta terça-feira. Ele manteve os pontos principais da medida provisória enviada ao Congresso em setembro pelo presidente Michel Temer. Depois de pouco mais de dois meses de debates, o senador Pedro Chaves entregou o relatório da proposta de reforma do ensino médio. Entre os principais pontos estão. Fica mantida a flexibilização do currículo. Orientadores educacionais auxiliarão o estudante a fazer a opção pelas matérias de acordo com a aptidão. A artes volta a ser obrigatória nos três anos do ensino médio. A educação física também será obrigatória, só sendo facultativa no último ano. Sociologia e filosofia serão definidas pela Base Nacional Curricular Comum. Estão mantidos os professores sem diploma de nível superior para os cursos técnicos, desde que tenham notório saber. O ensino integral, com 1.400 horas ao ano, será implementado depois de cinco anos de aprovada a lei. Nestes cinco anos iniciais, as escolas deverão oferecer pelo menos mil horas anuais. Com relação ao financiamento, o relator aumentou o período de ajuda da União para os governadores. Os estados serão subsidiados pelo governo federal para implementar as medidas pelos próximos dez anos. O Enem só poderá cobrar aquilo que está sendo ensinado nas escolas. Hoje, na visão do relator da comissão, é o contrário. As escolas é que ensinam o que é cobrado no edital do Enem. Eu democratizei o máximo de medida provisória porque eu acolhi quase todas as emendas, principalmente aquelas feitas pelos parlamentares. Mais de 130 emendas foram acolhidas. Aproveitei também o relatório que estava na Câmara Federal já há mais de quatro anos. Aproveitei as audiências públicas. Então, eu faço questão de sempre enfatizar que essa medida provisória é bem democratizada e realmente vai ao encontro da sociedade brasileira. Mas parlamentares da oposição fizeram críticas ao relatório. O prazo da medida provisória seria março. E o relatório está com dois meses, três meses de antecedência na apresentação do relatório. Então, realmente, é uma pressa de atropelar que, do meu ponto de vista, tem a ver com essas dificuldades políticas que tem o governo Temer neste momento. Mas o relatório não pôde ser votado porque houve um pedido de vista coletivo. Ou seja, alguns parlamentares solicitaram mais tempo para analisar a matéria. O presidente do colegiado, o deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, já convocou uma nova reunião para esta quarta-feira. A expectativa é de que o relatório seja discutido por algumas horas e, na sequência, votado. Nesta terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, defendeu a atualização da lei da ficha limpa. Foi durante uma audiência pública na Comissão Especial da Reforma Política aqui na Câmara. Gilmar Mendes também reconheceu que a decisão do Supremo de permitir a saída de um partido para a criação de uma nova legenda sem punir o parlamentar, favoreceu a proliferação de partidos políticos no Brasil. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, começou admitindo que, ao declarar a cláusula de barreira inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal cometeu um equívoco. A cláusula de barreira restringe o funcionamento de partidos dentro do Parlamento, caso não alcancem um percentual mínimo de votos. Ele lembrou que, além disso, o Supremo ainda permitiu que a pessoa deixe um partido sem qualquer penalidade, caso vá criar uma nova legenda partidária. Tomamos essa medida em relação à fidelidade partidária, mas abrindo em sanchas para que se desse a saída válida de uma legenda para fundar outra legenda. Com isso, obviamente, nós abrimos a senha para a multiplicação de partidos. No fundo, portanto, acabamos por derrotar a cláusula de desempenho e criamos uma causa nova de feitura de novas legendas. Gilmar Mendes elogiou as mudanças feitas pelo Congresso, como a redução do tempo de campanha eleitoral e a necessidade de novas eleições, caso haja anulação da eleição do primeiro colocado na disputa. Mas afirmou que é preciso tornar mais claras as leis da ficha limpa e da improbidade para evitar o excesso de interpretações que existe hoje. O presidente do TSE também afirmou que é necessário rediscutir o financiamento de campanha. O Supremo considerou o financiamento por empresas inconstitucional. Gilmar Mendes provocou. Por que só agora nós descobrimos que era inconstitucional? Mas se era inconstitucional mesmo, com o vício da nulidade, nós deveríamos ter anulado inclusive as eleições realizadas, com todas as consequências. nem nos demos ao trabalho de modular os efeitos. No fundo, acabamos nos envolvendo numa questão de política constitucional sem um parâmetro de controle adequado. Nós não tenhamos base no texto constitucional para isso. Veja, não estou defendendo aqui o financiamento privado. Eu estou dizendo simplesmente de que nós acabamos por declarar a inconstitucionalidade com base em argumentos muito frágeis do ponto de vista constitucional. O presidente do TSE disse também que não é possível discutir sistema de financiamento sem debater o sistema eleitoral de forma completa. afirmou que é difícil mudar o sistema atual, mas acredita que a chegada da Lava Jato vai obrigar a esta modificação. Eu acho que a Lava Jato tornou impossível manter o sistema como ele está e como ele era. Expôs todas as entranhas do sistema econômico financeiro, de alguma forma, e também as entranhas do sistema político. Será que nós vamos persistir nesse modelo? Nosso sistema político é um dos piores do mundo. Não representa bem a população, é caríssimo e não fortalece um processo decisório saudável que dê conta de votar e avançar a agenda de interesse da população. Então é preciso mudar o processo decisório no Brasil através de uma reforma política. O relator da reforma política aqui na Câmara disse que vai pedir ao presidente Rodrigo Maia que a Comissão Especial já comece a analisar também a reforma aprovada no Senado e que está chegando para debate aqui na Câmara. O texto estabeleceu, entre outras coisas, o fim das coligações para eleições proporcionais e a criação da cláusula de barreira. Se a gente resolver o sistema de votação através de lista fechada ou distrital misto ou até o modelo belga que o eleitor vota no partido e vota também no candidato, fica mais fácil resolver essas outras questões. Veja agora outros assuntos que foram destaque aqui na Câmara nesta terça-feira. A Comissão de Deputados e Senadores que discute mudanças na estrutura da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, ouviu jornalistas e ex-dirigentes da estatal. Eles criticaram as alterações feitas pelo governo por medida provisória que acaba com o Conselho Curador e dá poder ao presidente da República para substituir o diretor executivo da EBC quando quiser. A Comissão de Educação discutiu a educação financeira. Segundo a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, aumentou em 10 milhões o número de inadimplentes nos últimos quatro anos. E para tentar reverter essa situação, a Câmara analisa um projeto que inclui o tema na grade curricular das escolas. Entidades da Sociedade Civil receberam o selo Participação Legislativa pela atuação nas atividades do Congresso. Ao todo, 12 entidades foram agraciadas pela Comissão de Legislação Participativa. A queda do avião que matou mais de 70 pessoas na Colômbia, a maioria jogadores da Chapecoense, dominou a fase de discursos no plenário da Câmara. Os deputados fizeram um minuto de silêncio. Nós vamos fazer um minuto de silêncio em respeito ao acontecido do acidente com a comitiva do Chapecoense. Um minuto. O presidente Michel Temer decretou luto de três dias em razão da queda do avião que transportava o time da Chapecoense para Medellín, na Colômbia. Os jogadores iam fazer a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta nesta quarta-feira. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri